Tá compa de gelo quanto é compa de gelo, só que eu quero usar sangramento, será que sangramento vai ser bom ou não? A gente vai testar isso agora, essa luta vai demorar, inclusive, deixa eu ver aqui se tem alguém bonita, tem dois doco divina ainda A galera que chegou na live, estamos aí com a promoção para quem for comprar cupons até o final de dezembro, 31 de dezembro Quem comprar no aplicativo da App Gallery cupons vai ter 30% de retorno a mais, beleza? E se for a primeira compra que vocês fizerem no App Gallery, vocês terão 20% de retorno a mais, totalizando 50% na primeira compra Então, se você comprou aí 5 mil cupons, vai ter 2.500 cupons extras na conta se você comprar pela primeira vez Então, aproveita essa oportunidade de comprar cupons, não sabemos quando que a App Gallery vai trazer novas promoções E ela aumentou no período de dezembro, antigamente era 20%, então fica ligado aí para ter mais cupons na sua conta, beleza? Para baixar o App Gallery é link na descrição ou QR Code na tela E se tiver alguma dúvida, fica à vontade de perguntar no chat ou nos comentários do YouTube, que a gente esteja vendo a gravação Beleza, olha, ele está aqui com o Algo, mas não estou de Orfeu, né? Ah, ele colocou para eu gastar as cruzinhas aqui, né? Infelizmente Agora vamos gastar aqui Beleza, o bom do Alfeu é que ele fica com bastante selo, né? Aí aumenta bastante o acerto de status do meu Camus, ele já está com 5 selos Não adianta se esconder não, adianta eu acertar ou não, né? O acerto de status É, o melhor até agora nem começar a curar, né? Isso, congelou o Orfeu, velho Beleza, e saída é petrificação Cara, que coisa roubada Que coisa roubada É essa Saori aí que vai a gente honrar de saco, né? Colocar o Luna e por que o Kazarin? Ó, o Edilson mandou aqui, ó Eu tenho 212 gemas E também tenho 18 card de diamantes O que você acha que dá para atirar no banner que vai vir no Albáfrica? Quanto de vai atirar nele? Ah, no Albáfrica é sempre qualquer banner novo, Edilson Na verdade, qualquer banner no jogo é 40 de áreas, né? Se for para pegar o personagem que você não tem, ó Então não tem muito mistério quanto a isso Só tem mistério se eu vou congelar esse rada ou não Não vou atacar esse rada, velho Beleza, congelei O pior é que esse Algoa aqui, ele prejudicou o desempenho aí do meu... Olha só Que zica Agora ele ficou petrificado, né? E o meu carinha aqui também tá petrificado, né? É 40, 40, 40, 40, 40, 40 Último dia até vir Vamos ver se eu consigo congelar o rada aqui Ó, então vamos eliminar ele aqui Agora a gente começa a batalha Isso, ele foi em quem? Ele foi no Orfeu, né? Parabéns Como assim? Como assim? O que aconteceu ali, gente? O que que aconteceu ali? Não entendi, o Orfeu tava pulando Com o escudo do Shion Subiu, velho Cara, para mais bugs a meu favor Fica a dica aí, tá, jogo? Para mais bugs a meu favor Tá, e o Doku Ah, ele vai despetificar agora, né? Que pra mim tava petrificado eternamente Não, e detalhe que o meu Shura Ele é de fúcsia, né, velho Ele nem tem dano Eu sei que o Orfeu é papel, mas Também não é assim, né? O cara tá com um shield lá Agora meu Doku já vai voltar Ativa, finalmente Reduziu o dano desse rada aqui Assim, é questão de tempo Pra eu vencer, na verdade, né? Vamos ver se ela Vai ser a primeira vez Que eu vou tentar trocar A vitória abençoada Ela tira, ela tira, ela tira Acho que não tá escrito Na descrição, se eu não me engano Nem mostrou o dano Aquilo, ela acho que foi Tipo, roubo mesmo Pra eu vencer Ah, velho Para com isso, cara Vamos gerar o C aqui, ó De novo É, regaço aí na Faltou a Sauri curar, né Será que eu não coloquei Ela tá sem cura Que é ativado? Nossa, congelei todo mundo, cara Valeu aí Agora é só cura Não, era pra ser 3 rodadas A build de singramenta 3 rodadas Mas O All Go Prolongou demais A derrota do inimigo Agora a gente já vai começar A mitar aqui com o Dokão Olha, os gargões estão até dourados Essa cruz aqui desse demônio Que não sai Aí, eu já vou gastar ali O Xion, o Rebib dele Deixa eu ver O Xion dele já vai jogar Mas eu acho que eu vou gastar bastante Vou gastar com sangramento aqui Eu acho que já vou arrebentar ele todinho Olha, ele tá com o debuff aqui de imune A... Ah, naquela, acho que é... Como é que se diz? A Mensaori flop, né Que ela é skill 4 Né, em cura Tem já cinto aqui, né Nosso amigo ali Então, super de boa Eu acho que eu vou tankar, né Orrada Toma esse ataque ainda, ó Só pra falar que ele nunca usou Esse ataque em live A gente vence com esse ataque E como ele vai levar o time, Kazarin? Cara, ele já virou pó Já virou pó Sabe quando sub-zero Ele congela todo mundo E faz a galera virar pó É desse jeito Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma